Bom dia meu amigo Antônio Rocha, bom dia aos amigos do programa Manhã Nordestina. É com muita alegria que eu estou aqui para participar desse programa. Eu que faço um trabalho com videoaulas com vários estilos para todo o Brasil. Aí você que ainda não conhece, pode procurar no YouTube o meu canal aí como Jovenil Santos. E estou aqui para gravar três músicas minhas. A primeira é o Toque da Rancheira, só para fazer só partes. A segunda, Festas de Julho e a última, Sanfona e Festa, que é uma vaneira aqui no sul, o vaneirão que seja para o Brasil inteiro. Então três partezinhas dessas músicas com muita alegria. A primeira então. A primeira então. A segunda, Festas de Julho e a última, Sanfona e Festa, que é uma vaneira aqui no sul, A segunda, Festas de Julho e a última, Sanfona e Festa, que é uma vaneira aqui no sul, A segunda, Festas de Julho e a última, Sanfona e Festa, que é uma vaneira aqui no sul, Tchau, tchau.